E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, galera, paladins e tivemos novidades aí, nova campeã, Ashe, skins do Pip, skins de maestra, skins do Beric. Cara, muita coisa bacana, vou mostrar aqui as skins novas primeiro. Beric aqui. E também essa aqui, talhado em pedra. A arma dele também ficou bem bacana. Ó, muito da hora. Ficou muito bacana. É tipo uma pedreira, né, cara? Talhado em pedra, mas como se fosse um pedreiro do futuro. O que é que é, Wilson? Me curte o Beric e aí se deu bem. A skin do Pip, né? Que é pandemônio, cara. Deixa eu ver se eu estou querendo ficar meio gripado, cara, mas minha voz está... A arma não tem não, é só o rosto. É só os óculos e a roupa. Pandemônio. Tá aí. Beleza? E o melhor de tudo, né, cara? Temos a Ashe. Eu vou falar... É Ashe, né? Eu chamo de Ashe, não sei porquê. Ashe. Vou falar um pouquinho dela depois, vou deixar pra depois. Eu vou falar sobre as skins, cara. Drogos. As skins de maestra, cara. Ó, grilhões cósmicos e grilhões de obsidiana. A de obsidiana, você tem que chegar ao nível de maestra 10 pra conseguir. Vou mostrar primeiro a de nível 10, ó. Muito, muito bacana, cara. A de nível 10, ela é um preto esbranquiçado, né? Um preto meio acinzentado. E a de maestra 15, é como se fosse um preto azulado, cara. Parecendo o céu lá, as estrelas. Ou purpurina, né? Depende da sua interpretação. Muito bacana. Tem do Drogos, tem... Deixa eu mostrar aqui. Tem de muitos personagens, cara. Tem do Lex. Lex. Ó. Nível 15. Ainda não gravei. A esbranquiçada é 10, né? A esbranquiçada é 10. E a azulada é 15. Bem bacana pra incentivar a galera a jogar até o nível 15. Tem bastante, cara. Tem da... Da Mive também. Deixa eu ver a coleção completa aqui, ó. Cara, eu curti demais o olho dela, cara. Ficou muito bacana esse olho branco dela. Ficou muito bacana. Muito bacana esse olho branco dela. Ficou bem da hora. De repente, eu vou lá e libero essa skin que ficou muito bacana. Tem outros... O Victor também ficou bem bacana. Tem vários, galera. Tem vários campeões. Vocês acessem o jogo ao olho do Victor branco. Também ficou bem bacana. Eu acho que do Victor eu vou pegar. É um personagem que eu curto pra caramba. Então, eu acho que com ele eu vou tentar pegar nível 10 ou nível 15. Beleza? Ash. Nova personagem e habilidade. Vamos lá. Canhão de explosão. Dano em área. Ela tem um canhão de curto alcance que tem dano em área. É o botão esquerdo do mouse. Dispara uma esfera de estilhaço de a cada... Quê? De estilha... De estilhações? Esfera de estilhações a cada 0,9 segundos que explode em área, causando 400 de dano. Mas é bastante tiro que você tem que dar no inimigo. Impacto cinético, dano em área, superaquece a sua próxima esfera de... Ah, tá. Superaquece a sua próxima esfera de estilhaços. Ao dispará-la, a esfera imediatamente explode em cone, causando 300 de dano e aplicando repulsão. Eu vou mostrar isso pra vocês no treinamento. Quem não acessou o Paladins ainda. O Shift, que eu uso o Shift. Oumbrada, que isso é muito bacana essa oumbrada dela. Abaixa o ombro e corre em disparada para frente. Ao acertar um inimigo, causa 800 de dano e causa um forte repulsão. Essa oumbrada dela é muito forte, muito boa. Escudo de cerco. Ela cria um escudo de cerco com 5 mil de vida que vai avançando à frente e dura 6 segundos. Ela ataca esse escudo, né? Ele tem umas rodinhas, né? E ele vai andando sozinho em direção... Pra frente, né? Que você direcionar ele. E dura 6 segundos. 5 mil de vida é bastante a coisa. É bem bacana, hein? Ah, dominância... Que dominância? Eu ia falar dominacão, nada a ver. Dane área, que é a ult dela. Deixa eu ver aqui, ó. É bem bacana a ult dela, ó. Come on! Let's fight! Muito bacana. Salta adiante e finca sua bandeira no solo causando 350 de dano no impacto e criando uma área imune a dano para si mesmo que dura 8 segundos. A Ashe deve permanecer na área para ficar imune. Galera, essa ult dela é muito forte, muito forte. Vou mostrar pra vocês aqui lá no treinamento, né? Vamos jogar aqui no campo de treinamento. Mostrar pra vocês na galeria de tiro, né? É bem forte, cara. Eu curti pra caramba. Já fiz umas cartas pra ela. Se vocês quiserem ver com detalhe como que tá funcionando a minha carta, é só pausar o vídeo, né? Muito tranquilo. Isso vai muito de gosto, né? Fazer o baralho, cada um faz o seu. Eu foquei mais na umbrada, um pouco na vida dela. Infelizmente não tem aumento de dano. É... Deixa eu ver a carta lendária dela. Pera aí, vou mostrar pra vocês. Não tem dano no tiro dela. A primeira carta lendária é a umbrada. Fica imune a controle coletivo e ganha 90% de redução de dano, né? Enquanto estiver se preparando pra dar a umbrada. Então quer dizer, você é imune a controle coletivo, né? Ninguém vai poder me paralisar. E ganha 90% de redução. Quase invulnerável na hora que você vai dar a umbrada, cara. Invasor de fortalezas. O escudo de cerco se movimenta 80% mais devagar. E tem 3 mil a mais de vida. Ele vai pra 8 mil de vida, cara. Isso é o escudo, né? Dominação agora atordou os inimigos afetados por 2 segundos depois do impacto. E concede aos aliados dentro de 30 metros mais 20% de dano por 3 segundos. Então você luta lá no ponto. E aí 30 metros... Se um amigo seu tiver a 30 metros de distância, ele ganha 20% de dano a mais, cara. Esse aqui é bem forte. Mas eu recomendo esse aqui quando você estiver jogando em grupo, né? Porque a galera não vai se ligar que você lutou e vai atirar. A não ser que você vai querer retomar um ponto, né? Eu gostei muito disso aqui. Provavelmente eu vou usar esse. Porque a umbrada você fica muito vulnerável, cara. Daí as cartas. É só pausar o vídeo. E agora a gente pode escolher aqui, cara. O que a gente quer. Tem 7.500 pontos. Então dá pra gente fazer uma parada bem bacana. Botão direito. Ela recarrega. Meio que armazena o tiro. Deixa eu ir pra cá. Mostrar pra vocês. E aí ela meio que se prepara pra repulsar, né? Os inimigos. Vamos dizer assim. Repulsar foi ótimo. Expulsar os inimigos, ó. Ela tem um tiro normal. Bastante tiro pra matar o inimigo. Mas tem dano de área, ó. Dano de área é claro que é menor, né? Tem que acertar o inimigo. E aí você aperta o botão direito. Ela se prepara. Armazena o tiro praticamente, né? E repulsa o inimigo. Esse repulso, galera, é bem próximo. É bem próximo mesmo. Quer ver, ó? Vou tentar pegar essa daqui, ó. Só acertou aquela ali, ó. Beleza? Mas tem uma área também que acerta. Deixa eu tentar atirar no chão. Nunca tentei atirar no chão com esse repulso aqui. Vamos ver. É, funciona. Mas o ideal é você acertar o inimigo. Olha a ombrada, cara. Olha a ombrada. Bem bacana, né? E ela fica bem... É... Indefesa, né? Porque ela fica preparando a ombrada. Então por isso que é bom aquela carta lendária. Porque quando você vai dar a ombrada no inimigo, você fica muito exposto, né? Dá pra combar, né? Cara, um combo muito bom é isso aqui, ó. É porque não... Deixa eu matar aqui, peraí. Deixa eu matar pra elas dar respawn. Vai. Olha só. Dá pra combar... Fazer um combo aqui maneiro pra vocês. Ó. Bora, morre logo. Ó, bastante tiro pra matar o inimigo, ó. Ó o escudo. O escudo é esse aqui, ó. Ah, tem uma rodinha. Ele vai andando. 6 segundos. 5 anos de vida. Olha o combo que eu falei pra vocês. Olha só. Você tá pra chegar no ponto, né? E aí você dá a ombrada. E já uta. Fica imune. Por 6 segundos. 8 segundos. É... 6 segundos, né? E aí... Tu ainda pode repulsar o cara ainda. É 8 ou 6? Ah... É 8. 6 é a barreira. Cara... É assombrada. Com a ult. Ficou muito bacana. Ficou muito, muito bacana. Beleza. Eu tô usando uma carta de aumentar a distância. Pelo menos o que eu lembre, né? Tem tanta carta dela. É pra você combar também. Você expulsa o cara. Dá um repulse nele. E atira no ar. Bem bacana. Ela tem bastante vida. Também tô usando carta de vida nela. Ó. Bem bacana. Eu curti ela, cara. Vamos lá. Vamos jogar uma partida. Com a Ash. Ash, né? Que eu chamo de Ash. 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 Se eu conseguir escolher ela, né, cara? Se eu conseguir escolher ela. E ela é uma herói de quê, cara? Eu não... Eu não reparei, cara. Que o Paladins tem essa parada, né? De... De tanque, né? Logo... Logo vi, né? Tanta vida assim. Tinha que ser de tanque. Vamos lá. Cara, eu não sei se eu vou conseguir escolher ela. Porque acabou de atualizar o Paladins. Então... Muita gente vai tentar pegar ela. Mas a gente vai ver o que a gente consegue aqui, cara. Tira um cavalinho novo também. Scarlet. Cavalinho aqui, ó. Bem bacana. Eu queria esse cavalinho, cara. Eu não tenho. Meu cavalinho é um padrão, mano. Meu cavalo é um pangaré. Padrão. Vamos lá. Ash. Ash que eu vou conseguir, hein? Será? Ultimamente tem demorado bastante pra... Achar a sala, né, cara? Hoje acho que minha alergia tá atacada, cara. Tá bem tenso. Tava espirrando direto ali agora. Minha voz tá meio fanha, né? Já é fanha. Mas fica mais fanha. Beleza. Eu não sei onde que ela tá. Eu vou escolher ela, com certeza. Eu não sei. Eu não lembro. Acho que é pra esse lado aqui. Os tanques. Os tanques. Ah, não faz isso com o redinho, não. Ah, moleque! Olha, mudou, cara. Que bacana, mano. Nossa, ficou da hora, Hi-Hass. Cara, eu gostei disso aqui, cara. Onde a gente pode mudar as coisas e eu vejo meu cavalinho padrão e eu começo a ficar triste. Cara, bem bacana isso aqui. Eu não tenho 15 mil. Liberei. Eu gastei pra comprar ela. Vamos lá. Cara, nosso time tá bom, hein? Ahn... Ih, tem outra Hi-Hass lá. Vixe, vai ter três no ponto, cara. Teremos três no ponto. Rebomba e drogos, cara. Tem que meter bala, mano. Vai ter que meter bala. Inara é chata, cara. Inara é chata ou Maldamba? Acho que eu vou focar no Maldamba, cara. Mas já vou pegar um cauterizar. Tem que pegar um cauterizar. Que Maldamba é chato. Com certeza eu vou ter que pegar um cauterizar e já focar nele. Vamos lá. Ó, ombrada. E vamos lá. Eu vou pegar um cauterizar já que eu sou desses. Ou espero. Nos últimos segundos. Vamos ver se eles já compraram. Estão esperando. Vamos ver. Compraram o Kronos. Ah lá. A outra comprou cauterizar. Tem 20 segundos ainda. Olha as estratégicas do Red-In, ó. Estão esperando. Proteção. Inara. Beleza. A Inara tá focando na ult. Então vamos lá. Cauterizar tem que ter, véi. Esse Maldamba aí. Vamos lá. Ih, esse mapa é bem curto, cara. É bem curto. Let's vai, Red. Esse lado aqui eu não gosto muito, não. Vou pegar no Maldamba logo. Foi. Beleza. Foi. Linda, 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 linda. Chicudinho. Show. Vai pro saco. Nossa, ela mata rápido, véi. Eu pensei que ela demorava pra matar, mano. Esse repulso aqui é de muito perto. Escudo demora um pouquinho. Boa. Nossa, eu não vi ela aqui. Caraca, véi. Eu não vi ela, mano. Apareceu do nada. Toma. Toma. Sai, 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 sai. O ponto é nosso, véi. Pega o ponto, véi. Cadê o time, mano? Nossa, mano. O time vai deixar 99%. É sério isso? Vai, 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 vai. 300 pontos, não dá pra fazer nada. Nossa, eu dei uma volta também. Boa, moleque. Cara, esse ponto no final tá demorando bastante pra... Tá demorando bastante esse... Esse pontinho aí no final pra... Belo... Ou Inara? Tinha que quebrar isso. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vai, 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 vai. Boa. Nice, 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 nice. Calma. Vamos repulse aí. Um escudinho. Let's vai. Não, dá pra botar na frente da carga e ele vai andando junto com a carga, véi. Que da hora. Que da hora, mano. Boa. O escudo não tá pronto, não. Nossa, tô procurando ela, véi. Sai. Não cura. Nossa, minha barreira demora demais pra encher. Vai, 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 barreira. Linda. Linda, vai levando a carga. Linda. Sai. Sai. Retor. Sai. Sai que eu vou levar na carga. Maldamba. Vai pro saco. Linda time. Pô, time bom, cara. Toma. Sai. Bem sucedido. Show de bola. Nem otei, véi. Nem precisei. Eu ia oitar. Eu tava querendo combar, né. A... A umbrada com a ult, entendeu. Então, vamos lá. Ela é boa, cara. Eu pensei que o dano... Ó, quanto ponto a gente fez, cara. Proteção. Cronos. Rasgo de vida. Ah, vamos botar um... Atacarem, não. Aumenta em 15 unidades a distância que você pode... Cara, acho que vai ter que ser esse aqui mesmo. Vou poner esse aqui mesmo. O... O flanco deles não tá funcionando, entendeu. Ele poderia me flanquear e tirar a vida pra caramba minha. Mas não tá funcionando o deles. Vou focar no Maldamba, cara. Vou focar no Maldamba. Vou focar no Maldamba. Boa. Boa. Nice. Eu fui meio suicida. Fui meio suicida que eu queria matar o Maldamba deles, mas encheu a vida. E a cachorrada tá que tá. Bora, time. Bora, time. Agora eu vou lutar. Eu já vou chegar lutando, hein. Boa, moleque. Tem dois. Mataram o Maldamba. Acho que eu não preciso lutar, não. Não preciso lutar, não. Nossa, eu errei, feio. Boa, boa, boa. Nossa, ela tá me... Ela tá me dibrando, velho. Calma. Carrega, carrega, não? Bora, time. Cara, ela é boa, velho. Ela é boa. Eu só esqueço de usar o escudo, né. Demora que o cachorro não esteja perturbando, galera. Fica no ponto, galera. Fica no ponto. Vamos. Não, 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 não. Nossa, esse escudo demora bastante. Nossa, eles viraram a parada. Merda. Eles viraram. Eles deram a volta, mano. Bora, time. 99, 99, time. 99, time. Boa, conquistamos. Conquistamos. Nossa, tá demorando demais, cara. Esse 99%. Não é que mudaram isso na atualização, mano. Não. Nossa, derrubei ela. Derrubei ela. Vem. Vem. Maldamba. Pega o Maldamba. Pega o Maldamba. Boa, moleque. Boa. Pega ele. Agora é você. Toma. Linda. Moleque. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Me protege. Me protege. Me protege. Proteja que eu tô levando o bagulho. Nossa. Eliminação dupla. Uhul. Edinho levou dois, hein. Tô de ult. Voltar lá no final. Deixa o escudo ficar pronto. Calma. Calma. Tô levando a carga. Sou tanque. Um escudinho. Fica tranquilo, galera. Fica tranquilo. Tô levando a carga. É agora, hein. Vai pro saco. Tô imune. Vai, 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 vai. Nossa. Massacre. Muito boa. Muito aprovadíssimo, cara. Jogada do redinho. Jogada do redinho não foi. Drogos. Show. Jogaram nice, time. Muito obrigado aí. Essa vitória é linda. Dedico ao meu time. Focou legal, hein. Eu rushei. Nossa, essa... Caraca, levou geral mesmo. Levou geral mesmo. Melhor dragão de todos os tempos, meu irmão. Jogou nice. Parabéns. Eu dei uma rushada ali pra testar se ela é boa mesmo. Se ela aguenta o tranco ali. Diante a 3, 4 campeões. Realmente ela não é muito de rushar. É bom de você ficar no ponto junto com o time. E ela... Eu pensei que ela ia demorar bastante pra matar. Mas ela é bem legal. Pontuação. Vamos ver uma pontuação aqui. 23, barra 3. Uma eliminação solo. 8 sequências. Show de bola. Redinho jogando nice. O dragão matou 43, meu irmão. Massacre no time adversário. O que que é o Wilson? Mas ela tá aprovada, cara. Apesar do meu time tá bom. Eu senti que ela é bem legal. Ela é de ponto mesmo. Pra expulsar, pra conquistar e buscar a vitória no ponto. Beleza? Não esquece de seu gostei pra trazer mais vídeos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. É nós. Sejamos juntos. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Isso é louco. É boa mesmo. Tá aprovada. Tá aprovada.